Oi galera, estou chegando na academia e estou indo para o quarto dia de aeróbico Ou seja, minhas pernas choram, gritam e gemem no momento que eu vou chegando perto da academia Agora é sério galera, meu abdômen está começando a ficar bom Graças a Deus, não vou ser um gordo E se você está começando a ficar gordo também, você quase que eu caí aqui Tem uma mulher que está risada na minha frente, tá vendo? Calçada de bosta, toda fodida Se eu tropeço, caga o chão, quebra o dente, culpa é tua Nada calçado Bom galera, pelo menos fiz a minha atividade diária e hoje iremos sair Eu, o fã, o guim, todo mundo está na face da terra da Londrina Galera, saiu o vídeo escolar agora às 6 horas, não sei se vocês viram E daqui 20 minutos sai a série nova em que eu gravei com o Venom e com o Sr. Pupi Não vai, 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 não vai Obrigado.